Oi gente, canal Ecléria. Aqui é o Lucas Fustinoni. Hoje eu vou falar a respeito de pele oleosa. Quem é que não tem pele oleosa? Aqui no Brasil é muito comum, principalmente nos estados mais quentes. Será que a pele oleosa realmente precisa hidratante? Será que isso é verdade? Será que isso é mito? Quero conversar um pouquinho com você. Você que ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever para receber os novos vídeos. E também segue a gente no Instagram e no Facebook, que eu dou muitas dicas que não vão aqui no YouTube, viu? Então existe uma crença de que pele oleosa é bem protegida, que ela não precisa de hidratação. Gente, primeiro de tudo isso não é verdade. A pele oleosa precisa de alguns cuidados. Tem pessoas que falam, a pele oleosa cuida disso sozinha. Não, gente, ela não cuida sozinha. A gente tem que cuidar dela. Porque é o seguinte, se a pele oleosa não está com nível adequado à hidratação, acontece o efeito rebote, em que o corpo vai produzir mais oleosidade para preencher e proteger a pele. Então deve sim ser hidratada de maneira adequada, mas também não é qualquer creme que você compra na farmácia, pega o creme da mãe ou até vai para os Estados Unidos e compra aqueles cremes e passa. Os cremes que são vendidos na Europa e nos Estados Unidos não devem ser utilizados pela maior parte da população brasileira, porque essa população dos Estados Unidos e Europa tem uma pele mais sequinha, uma pele mais delicada. Aqui no Brasil, devido a mistura de vários povos e também do clima quente, alimentação, nós temos uma pele mais oleosa do que os europeus e os americanos. Além de que, muito importante para hidratar a pele oleosa, tem que beber muita água. Gente, eu estou aqui gravando com a minha aguinha. Então tem que beber água por dois motivos. Primeiro, transforma a pele com mais umidade, deixa a pele mais úmida. E segundo, muito importante, ela limpa, digamos, de dentro para fora. Você que tem aquele poro aberto, aquela oleosidade, beber muita água é importante para estar limpando, para fazer com que o poro secrete mais suor e remova aquele excesso de sebo. Também nós falamos em outro vídeo a respeito dos exercícios físicos, principalmente aquele que você sua bastante. Quanto mais você suar, mais vai estar limpando, digamos assim, de dentro para fora a pele oleosa. Então, o tipo mais adequado para a pele oleosa, em alguns casos, pode ser somente um filtro solar. Um filtro solar toxico, que já vem com substâncias que controlam a unidade. Já pensou que prático? Então, tem pessoas que somente usam o filtro solar e já fica ok, já fica legal. Não aquele filtro solar que tem uma base mais grossa, que você passa e fica tudo branco. Não, não é esse que eu estou falando. Mas o filtro solar toque mais seco, em que você sente que não fica tão pesado. Então, nada de hidratante muito grosso, que tem muita gordura. Sempre procurar aqueles que são em gel creme ou então mais fluido, que a pele vai se adequar mais a esse tipo de produto. Também alguns produtos vem na apresentação do serum e também da geleia hidratante, que não são tão comedogênicas, não são tão produtoras de acne. Então, sempre procurar por esse tipo de base para utilizar na pele oleosa, que é tão comum. E qual que é melhor hora, então, para você utilizar esse tipo de produto? Após o banho, em que a pele vai estar bem bacana, aí você pode estar usando esse hidratante, então, com esses tipos de base e que tem substâncias que controla a oleosidade. Você acordou de manhã, vai lavar novamente, então, o rosto com um sabonete. Se for o teu caso, vai estar utilizando filtro solar, então, um toque seco, com substâncias que reduzem a oleosidade. Já vai ser o suficiente para deixar a pele hidratada da maneira correta, para não acontecer o efeito rebote de maior produção, então, de sebo pela tua pele. Tá joia, gente? Então, são dicas bem importantes para você estar seguindo, que vai ajudar a controlar a pele e manter uma pele mais bonita ao longo da da vida. Se você tem dúvidas ou comentários, coloque aqui, que a gente já está respondendo vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e também dá um like aqui para a gente. Nós temos várias dicas que não estão aqui no YouTube, lá no Facebook e no Instagram. Segue o meu perfil lá do Dr. Lucas Fustinoni. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!